Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam todos bem por aí. Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus eu tô aqui, né? Numa loja de móvel que a gente ama bater perna, né? No caso, não vou comprar armário, não vou comprar mesa, mas eu amo bater perna e mostrar tudo pra vocês. Então já deixa o like aqui nesse vídeo pra me ajudar na divulgação do canal e do conteúdo, tá bom? Eu vou começar por esse armário que eu achei ele incrível. Vocês estão vendo aqui o tampo como é lindo, ele tá custando R$ 499,00, essa parte aqui, ó, de duas portas. E o que eu achei interessante é que dentro ele imita uma madeira ripada, ó, que lindo, gente. Mas é a madeira dele mesmo, sabe? Aí esse daqui tá por R$ 499,00, esse outro tá por R$ 899,00, que já vem com as gavetas, ó, aqui também imita madeira ripada. Ai, eu amei. Sim, não sei se eu falei, essa loja aqui é a Império, tá? Ó aqui, ó, Império Móveis e Eletros. Esse cooktop tá por R$ 699,00 à vista e parcelado tá por R$ 838,00, tá? Aí tem a parte de cima dele também, ó, gente, isso aqui é bom que você pode montar. Essa parte tá por R$ 499,00 e é essa porta grande, esse baixo colante, ó. O fundo dele é branco. Ah, não, o é sem fundo. E tem essa outra portinha ali em cima que tá mais alta, não dá pra eu alcançar. Mas ele é lindo, gente, olha só. Eu acho que deve ser novidade, porque eu nunca tinha visto. Sim, e eu tô toda empolgada aqui falando, essa loja, Império, é a de Afogados, tá? Deixa eu filmar pra vocês a torre. Olha a torre dele, gente, tá R$ 879,00, não achei caro. Ó, aí tem essa parte de baixo aqui, que dá pra armazenar mais coisa, eletro, fazer de dispensa, enfim. Colocar uns organizadores e olha só, aqui também é ripadinho, imitação, né? Mas é lindo, eu amei, tem a parte de cima, ele é bem profundo. Essa parte dele aqui, cinza, nossa, tá muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Amei esse armário. E tem esse outro cooktop aqui da Daco, que tá por R$ 599,00, ó, bem baratinho, gente. Ele é lindo. Tem uma boca bem grande, ó, essa daqui. Os botões são na lateral e a prazo ele fica R$ 718,00. Deixa eu filmar bem de pertinho, pra quem estiver pesquisando aí, pegar todas as referências, tá certo? Eu adorei. Esse armário lindo, lindo, lindo. E olha essa mesa redonda, gente. Eu sempre tive o sonho de ter uma mesa redonda. R$ 2.669,00, essa daqui tá custando. Com quatro cadeiras já, ó. Deixa eu filmar também, bem pertinho, pra vocês pegarem a referência. Porque aí já pesquisa também pela internet, né, pra ver se tá valendo, se tá caro, enfim. Olha só o pé dela, como é lindo. E essas quatro cadeiras também são lindas. Aqui, gente, tem essas peças que tão, tipo, em ponta do estoque, sabe? Ó, esse armário mesmo tá de R$ 1.200,00 por R$ 899,00. E o que eu achei incrível nele é que ele é porta camarão. Sabe aquelas portas que você puxa de um lado? Ó, e aí ela vem toda. Eu achei chique, muito chique, gente. A cara da riqueza. Ó, aí depois você volta ela pro lugar e pronto. Aí tem três gavetas, né, duas desse tamanho aqui. Ela é uma gaveta grande, mas não é profunda. E a última é uma gaveta mais profunda. Que dá pra guardar um monte de pote. Que é o que a gente ama guardar, né? E tem esse outro móvelzinho aqui, ó, que tá por R$ 599,00. Tá? E ele é ótimo pra colocar o forninho ou micro-ondas, né? E você usa a parte de baixo também, como dispensa, enfim. Gostei. Tem essa parte de cima aqui também, ó, que é pra cima da geladeira, sabe? Que são umas mais... E essa daqui é tipo ripadinha também, ó. R$ 169,00. Ó. E eu achei a cor dela linda. E tem esse outro espelhado aqui, que tá R$ 1.200,00. Mas não dá pra abrir, né? Porque eu amei. Ó. Linda. Deixa eu ver mais mesinha. Eu vi umas mesinhas aqui pretas. Olha essa, gente. R$ 2.699,00. Essa daqui, ó. Eu gosto de filmar bem o... O... Coisa pra vocês. Porque aí vocês pesquisam na internet, né? Pra ver se não encontra mais em conta. Mesinha completa. Cadeira bem clarinha. Bonita. Nossa, e olha esse móvel. Esses móveis aqui são maravilhosos pra dividir cozinha de sala, né? Tipo cozinha americana, gente. Olha que lindo. Eu colocaria um desse na minha casa. R$ 499,00. Achei bom o preço. E é um material bem bom. Aí tem esses nichos, ó. É porque é mais simples. Muito lindo, né? É porque é mais simples. Ah, olha a continuação aqui do armário. R$ 299,00 essa portinha. Ó. Ai, achei lindo. Fiquei apaixonada por esse armário. E ele tem vários outros módulos, ó. Que dá pra você completar na cozinha, né? Outra parte. R$ 699,00. Ó. Gostei dele, hein? Enfim, vocês já perceberam, né? Aí pronto. Fica dos dois lados, ó, gente. Você pode colocar a decoração também. Fica lindo. E tem mesa pra cá, né? Olha essa cor. Que linda. Essa tá de R$ 1.699,00. É uma mesa de quatro lugares, ó. Bem bonita. Amei essa cor. É tipo um bronze, sabe? Lindo. E deixa eu dar uma olhadinha mais pra cá nas mesas. Essa daqui não é laqueada, ó. Deixa eu ver. R$ 1.699,00. E eu amei as cadeiras dela, ó. Linda. Tipo um linho, sabe? Ai, amei. Achei linda. Ó, ela é tipo um... Um off-white, gente. Sabe esse clarinho? Olha como combinou com essa cozinha. Ficou linda, não foi? Ai, amei. Essa cozinha também, bem branquinha. Essa daqui também tá linda. É da Capesberg, essa, ó. Maravilhosa. Eu gosto dessas cozinhas porque aí embaixo já vem como se fosse armário planejado, sabe? Esse balcão aqui tá por R$ 999,00. Mas ele é enorme. Enorme, enorme. E essa parte de cima tá por R$ 1.200,00, ó. Bem grande também, hein? E bem bonito. Ó, dá pra guardar muita coisa. Pra quem tem cozinha, cozinha compacta. É lindo. Os painéis aqui também tão bem bonitos. Essa mesa tá por R$ 999,00. Tem essa abertura de vidro aqui no meio. Quadrada. Tem esse outro modelinho aqui também, ó. Esse modelo tá por R$ 1.400,00. Com as cadeiras pretas, são seis lugares. Essa daqui tá linda. Essa daqui tá por R$ 899,00. Também quatro lugares. Ó. O assento dela é, tipo, coberto com... Como se fosse madeirinha, sabe? Linda também. E pra cá são mais cozinhas, ó. É uma loja bem completinha. Eita, tem essa aqui com os detalhes brancos. Também R$ 999,00. Ó que linda. Adorei. Deixa eu gravar pra vocês agora um pouquinho de sofá e painel, né? Que eu sei que vocês pedem muito. R$ 1.799,00. Inclusive, essa semana eu estive na Ferreira Costa. Gravei vários painéis pra vocês, ó. Esse daqui é enorme, minha gente. Dá uma televisão até de 55 polegadas. E ele tem 2,05 metros. Off-white. E tá por R$ 1.800,00. Tem luzinha aqui, ó. Essa mesinha de centro tá por R$ 289,00. Toda espelhada. Pra cá, mais painel. Esse tá por R$ 949,00, ó. Lindo, né? Tem essa parte aqui, esse detalhe em bronze, ó. Lindo. Isso aqui é uma gaveta, né? Ah não, uma portinha. Gostei. Sofá, R$ 1.399,00. Esse sofá chumbo aqui. Eu achei linda a cor dele. Ele é suede. Ó. Sofá 3 lugares, 2,07 metros. Monte Carlo. R$ 1.399,00. Aí pra cá tem esse rack, ó. Lindo, lindo, lindo. De rodinha, de silicone. Um metro e oitenta. E ele tá por R$ 999,00. Aí pra cá tem mais painel. O painel simplesinho. Esse daqui é ótimo pra colocar no quarto, né? Ou então, quando a casa é pequena. Fica lindo. R$ 229,00. Eu achei ótimo o preço. Tem essa cor. E tem ali mais escurinho também. Ó. Ah não, esse daqui tá por R$ 200,00. Tá mais barato. Esse outro painel. Painel não. Esse outro rack aqui, ó. Branquinho, pé palito. Tá por R$ 499,00. E ele suporta uma televisão até de 46 polegadas. Ó. Esse preto aqui é lindo. Um pezinho de madeira. Gente, eu amo esse rack. Achei ele lindo. R$ 699,00. Ele tá custando. E ele suporta uma televisão de até 60 polegadas. Esse daqui tá em promoção, ó. Tá por R$ 430,00. Lindo também esse painel, né? Ó. Ele tem 1,52m. E suporta uma televisão até de 50 polegadas, tá? Aí mais sofá por aqui. Olha esse sofá como tá lindo. Ele não é retrato. Não é reclinável. Mas é lindo. R$ 1.500,00. Achei ótimo o preço. 2,04m. Tá? Ele é grande. E eu amei. O cinza com preto. Fica muito bonito, né? Gente, outra coisa. Vocês estão sabendo que agora tá super na moda. Sofá assim. Sem ser retrato. Sem ser reclinável. Eu vou ser sincera. Eu não sei se eu gostei muito dessa moda, não. Porque eu acho que assim fica super mais confortável, né? Mas moda é moda. Enfim. R$ 1.200,00. Esse daqui retrato e reclinável. Ele tem 1,80m. Begezinho. Super chique. Gostei. E os painéis aqui estão muito lindos. Esse daqui mesmo tá por R$ 1.799,00. Olha que lindo. Tem uma madeirinha ripada ali em cima. Tem outro detalhezinho aqui embaixo. De rodinha também. E eles suportam a televisão até de 60 polegadas, tá? Ó, deixa eu filmar bem de pertinho. Que aí vocês veem aí no... Na internet, né? Pesquisando. Ah, esse daqui também tá lindo. Lindo, lindo. Esse tá R$ 1.600,00. Adorei. Sim, deixa eu filmar pra vocês esse sofá aqui marrom. Ele tem 2,25m. E eu amei ele. Que ele tem essa partezinha aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Fica bem bonito, né? Ele é marrom. Esse painel aqui tá por R$ 299,00. Ó, peça única. Achei o preço ótimo. E deixa eu filmar pra vocês lá na frente. Olha a outra cor. Daquele cinza que eu mostrei. Esse tá por R$ 999,00. Ó, em oferta. Ó, tá lindo. Deixa eu filmar pra vocês esse outro modelinho aqui de sofá. Pra quem não tem muito espaço. Esse tá R$ 799,00. E eu acho esse sofá bem moderno. Porque ele é todo inteiro, sabe? Cinza. Amei. Tá por R$ 799,00. Aí aqui tem esse azul. Ó. Esse tá por R$ 1.300,00. E tem 1,96m. Tipo quase 2 metros, né? E tá uma cor bem moderna. Gostei dele. E agora o que ganhou meu coração foi esse. Olha que sofá lindo. Todo moderno, sem braço. Deixa eu ver o preço dele. Tá R$ 1.899,00. Esse preço é à vista, tá? Ele tem 2,17m. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Amei. E é isso, meu povo. Eu já vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Essa império é a que fica aqui em Afogados. Tá? Venham conhecer a loja que vale super a pena. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.